Chua a a a a Chua a a a a Chua a a a a Chua a a a Chua a a a a a a a a mais uma série aqui no canal essa série é de Who's Your Dead galera essa aqui é a introdução então já vai deixando o seu like bem nessa série eu tenho um pai que pode ser muito mal ou muito bom Isso aqui era pra ser uma música Mas enfim, eu tô explicando mesmo Eu sou uma criancinha E o meu pai vai me ensinar várias coisas E a gente vai fazer várias coisas engraçadas Então, deixa o seu like E se inscreve no canal se você não for inscrito Porque eu sei que vocês vão gostar Então é isso E meu pai tá me chamando Valeu, já tô indo galera, falhou Anda filho, vem, toma um pãozinho Eu quero pão, eu adoro pão pai Vai pro seu berço, vai pro seu berço Tem muito pão ali dentro Ó pão, eu quero pão pai Pai, me tira daqui pai Você me prendeu, seu lixo Pai, você tá me batendo Eu tô te empurrando filho Pula, pula Tô pulando aqui, eu não quero O que você me prendeu no berço Você fez uma trepe comigo, seu lixo Pronto, você não tem mais berço Agora você vai dormir na rua Vem cá, vem cá, vem cá Sua casa nova aqui, ó Sua casa nova Como assim? Rapaz, eu não quero Vai, sua casa nova Sem reclamar Eu não quero mandar uma casa de cachorro, pai Vai, seu cachorro Que agora eu vou trabalhar Não que vai trabalhar, pai Não me deixe sozinho É meu aniversário, pai É meu aniversário hoje, pai Você se esqueceu que é meu aniversário Não, não, eu lembrei Eu lembrei Seu presente tá aqui, ó Calma Não, fica aí, fica aí Eu vou lá pegar seu presente Calma Tem presente, tem presente Tem presente Calma, calma Eu quero meu presente Aqui, 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 ó Seu presente aqui, ó Seu presente Vê se você gosta Nossa, pai, valeu Um skate É um skate muito louco É azul, pai Eu adorei Vai, eu também Vamos ver se você é bom Vai, vai Dentro de casa, não Vai pro quarto Vai pro quarto Anda Me pega, pai Duvida Me pega Vai pro quarto Anda Mamadeira Mamadeira Aqui, ó Mamadeira Mamadeira Vem cá, vem cá Vem cá Mamadeira Vai lá pro seu bicho Vai pro seu bicho Que eu te dou mamadeira Bicho não Eu tenho cinco meses E eu ando de skate Toma aqui, ó Essa mamadeira Nossa, pai Você acertou bonitinho Olha só Fazer um World Battle Flip Challenge Ali dentro Vai cair aqui dentro, ó Vai, vai Aonde, aonde, aonde É muito bom, filho Agora vem cá, vem cá Vem cá Eita, pai Ai, quase tu caí e morri Volta, volta então Aí é perigoso Vem cá, vem cá, vem cá Você lembra daquele Vizinho que a gente tinha O Herobrine Aham, aham Ele morava bem ali Ali, ó Então Ele meio que me deu um presente Vem cá, vem cá, vem cá Caraca, pai Olha Que fera Vem cá, filho Você é o próximo Vem cá, vem cá Vem cá, volta aqui Vem cá, vem cá Vem cá Não adianta correr Sai, vai Sai Vem cá Anda Não, pai O meu pai é maluco Vem cá Ajuda Ajuda Nossa, pai Cadê você? Fica quieto Para, parado aí Parado aí Para, para Vai pra casa Eu não vou fazer nada de mal, pai Você precisa de ir num psicólogo Volta pro bumbiço Volta pra sua casa Cachorro Anda Sai da areia Sai da areia Você arrancou meu braço Olha o meu braço ali Não, filho Vem cá Vem cá Tá doendo Olha, tem uma ambulância aqui Tem uma ambulância aqui Vem cá Vem cá Acabou de chegar Ai, eu vou me arrastando aqui Vem cá Vem cá Deixa eu dar beijinho pra Sara Vem cá Beijinho pra Sara Ô, pai Saru, pai Você quer dar uma volta de van? Pai, você roubou uma ambulância Aham O Herobrine tá cheio de brinquedo lá Que da hora Espera eu ter bugado Vem, filho Não cabe eu Ah Tchau, tchau Não, pai Eu vou roubar seu carro Eu vou roubar seu carro Eu vou sair andando também Ô, volta aqui Cadê você? Eu vou roubar seu carro Lixo Cadê o carro dele? Aqui Peguei Lixo Eu não entendo nada Eu só tô acelerando Vaiê Olha só onde tá seu carro Seu bostão Anda, filho Sai daí Vem cá Eu tô com um presente pra você Você quer aquele cajado? Oi Eu tô com um cajado pra você Que o Herobrine te deu Eu quero cajado Eu quero cajado Vem cá Vem cá no seu quarto Vem cá no seu quarto Tô indo, eu tô indo O estranho, pai É que Parece que a gente tá falando Pelo walk talk Porque, tipo Você tá mó leãozão E eu consigo te ouvir Mó de boa É que eu tô gritando, filho Tá gritando? Ah, tá Entendi Cadê você? Tá aqui no meu quarto Tô aqui, pai Vem cá na varanda Vem cá na varanda Tô aqui Em frente à piscina Em frente? Pô, pai, mas é a varanda Nossa, pai Eu vou fazer o parkour aqui Não, filho Não, filho Ali, tô te vendo, pai Tô indo aí Porra Oi Quando eu supostamente fui na casa dele Conversar com ele Ele me deu esse poder Ih, eu sou a prova de fogo Agora eu sou imortal Olha, filho Você tá sendo Eu também quero, pai Eu tô pegando fogo Eu tô pegando fogo Você tá me atirando, pai Para Vem cá Oi Eu vou te mostrar um feitiço Aí você entra no fogo Que você vai Sem molhar fogo também Beleza? Vem cá, vem cá Vai no fogo Fogo, vai no fogo Vai no fogo, filho Eu tô imortal Vai, vai, vai Não, pai Você vai me matar, pai Não, não, pai Para, pai Não Não Meu filho, não adianta correr Eu vou te matar agora Vem cá Não adianta correr Você vai morrer afogado, filho Não, pai Você não pode me matar, pai Posso e vou Olha aqui o facão que eu peguei do Herobrine Vem cá pra você ver 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 Vou te mostrar o facão que eu peguei do Herobrine Ah, vou te matar Com o meu arroz Sai, sai Ah, não Toma Ah, não Toma Toma, filho Agora já chega Cacete seu amigo Não 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 Eu te quero mais Não Não Morre, morre Não Eu vou me matar, pai Eu vou morrer Não Não, pai Você tá me mutilando Ai Vem cá, filho, vem cá Agora eu vou te dar o seu verdadeiro presente de aniversário Vem cá Vai lá pro seu quarto lá Vai lá pro seu quarto lá que eu vou dar o presente Só se tu prometer que não vai mais me atirar com o cajado mal dissuado Nem com a tua pistola Não, eu não vou tirar, vem cá, vem cá Vou jogar fora, ó Não vou mais Agora vai lá pro seu quarto que eu vou te levar um presente Que você vai gostar tanto que você só vai usar ele por um minuto Vai, 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 vai Beleza, mas, ué, por um minuto, então como é que eu vou gostar, pai? Tá, mas beleza, enfim Você vai ver, você vai ver Tô aqui, pai, tô aqui no meu quarto Cheguei Tô aqui, ó Tô indo, tô indo, tô indo Vários brinquedos Esse aqui é o Mr. Pica Tô indo, filho, calma Vou subir as escadas, tô chegando Esse tá velho, né, pai? Como é que é, menino? Ah, nada, pai, você é muito novo, pai O que você quer saber? O que você quer me mostrar? Você já foi na casa do Herobrine? Eu não Ele não morreu? Você não matou ele? Matei, matei Você quer saber como é que eu matei ele? Eu quero Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Como? Ai, meu Deus do céu Vem aqui, ó, vem aqui, ó Rapaz, você não vai me arrastar pra roubada, hein? Não, vem cá O bagulho é doido, rapaz Entra nesse caldeirão Tô aqui Nãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Obrigado.